Agora é hora de Copa Sul-Americana, vamos juntos na Arena Condá em Chapecó com Chapecoense e Ponte Preta. Jogo de volta da segunda fase da competição. Primeiro jogo em Campinas, os times empataram por 1 a 1. Chapecoense joga por empate sem gols ou qualquer placar de vitória. Já a Macaca, Ponte Preta, precisa vencer o jogo ou empatar por dois gols ou mais. Empate por 1 a 1 leva a decisão da vaga para os pênaltis. Quem passar dessa disputa pega o vencedor de Libertado Paraguai, Universidade Católica do Chile, que inicia uma disputa nesta quinta-feira. Chove muito na Arena Condá, chove muito em Chapecó, Santa Catarina. Gramado pesado para o jogo. Nesse jogo da Copa Sul-Americana 2015, as equipes já no cumprimento inicial no gramado. Vamos escalar os times, começando com o time da casa Achape, Achapecoense, do Vinícius Eutrópio com Silvio número 13. Matheus Caramelo 30, Tiago 27, Rafael Lima 3 e o Denner número 6. Bruno Silva 14, Neném 16, os homens de marcação. Wanderson número 5, Wagner 19, completam o meio campo. Na frente, Maranhão 25 e o Roger, ex-Ponte Preta, com a camisa de número 23. A Macaca também definida pelo técnico Doriva. Marcelo Lombo, goleiro número 1. Na defesa tem o Jefferson 15, Thiago Alves 13, Pablo 4 e João Paulo 30. Juninho 28, Marcos Serrato 19, Alton 18, Badir 10, os homens de meio. Keno 24 e Cezinha 25. Os jogadores de ataque vão vindo no 4-4-2. A equipe da Ponte Preta, na mesma formação, a Chapecoense. Arbitragem argentina com Mauro Vilhiano, Gustavo Rossi, Ariel e Simi são os assistentes. Você vê o Marcelo Lomba se concentrando. Eu repito, placar de ida 1 a 1. Dispara emoção, começa o jogo na Arena Chapecó. Começa a Chapecoense Ponte Preta, aqui no Fox Sports, na Copa Sul-Americana. Saindo para o jogo, a Macaca. Tentativa de jogada era do lado direito do Juninho. Já apareceu a cobertura, já apareceu o Neném. Tirando lá de trás o Denner. Corre aqui na frente o Wagner. Chega Juninho de novo, bate por baixo. Escorada de jogo é com ele. Último toque para a linha de lado. Chegando para o combate, o Neném jogando para o lado e jogando para fora. Chapecoense faz a primeira participação na Copa Sul-Americana. Esta é a segunda da Macaca da Ponte Preta, que foi vice-campeã, perdendo o título para o Lanús em 2013. A Chapecoense sai para o jogo. Tentativa de saída pelo lado. Foi barrado na iniciativa ao Bruno Silva. Estou ao lado do Rodrigo Bueno, que vai comentar a partida. Um a um na ida e na volta com chuva. Gramado pesando. Sua expectativa para o jogo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo legal, Hamilton. Olá, torcedor Fox Sports. Expectativa de um jogo muito equilibrado. Muito difícil derrotar a Chapecoense em seus domínios. A Ponte desperdiçou uma grande chance em casa. E agora tem essa missão indigesta, né? Porque até o empate sem gols classifica a Chape. A equipe do Doriva cresceu nas últimas rodadas do Brasileiro. O Doriva tem se mostrado, de fato, um técnico muito competitivo. Arma bons sistemas defensivos. Só que só isso não basta hoje. A Ponte precisa de, pelo menos, um golzinho, né? Quem sabe um empate um a um, levar para os pênaltis. A Chape, nesse seu batismo internacional, tem uma ótima perspectiva. Porque quem passar, você já falou, pode pegar o Universidade Católico, libertar. Imagina, nas quartas de final, tem o River Plate pela frente. Então, imagina o que seria para a história, por exemplo, da Chapecoense enfrentar um River Plate. A Ponte já fez final de Sul-Americana, sabe a importância, o tamanho desse torneio, a visibilidade que lhe dá. E olha a chuva, hein? Um temporal, vento forte também e o gramado pesadíssimo. A bola não está rolando legal, não, hein? Fica presa em algumas poças. Tentativa de chegada da Chapecoense. O Pablo meteu o peito na bola, dificultando ali para o João Paulo tirar. Ele joga para o alto. A bola fica viva, não sai, um bate-rebate incrível. Agora sim, levanta a bandeira, o assistente. Marcado o arremesso lateral, bola foi para o lado. É arremesso na defesa para a saída de jogo da Ponte Preta. Já coloca em jogo o João Paulo. Tentativa é mais à frente com o Keno. Chegou o Matheus Caramelo, bateu na bola, jogou para a linha de lado. A reposição é para o João Paulo de novo. João Paulo voltando à equipe da Ponte Preta. Escorregou ali o Wanderson, chegou no carrinho. O Rafael Lima jogou para a linha de lado. Se reposiciona lá atrás do Tiego. Vem João Paulo, botando em jogo de novo, girando mais atrás. Ali o Marcos Serrato, jogando na linha de defesa com o Pablo. Bola explodiu na marcação do Roger. Foi para o lado de novo. Nesta sexta tem Campeonato Espanhol na tela do Fox Sports. 3h30 da tarde, o Vila Real recebe o Espanhol. Na abertura da segunda rodada da competição. Não perca. Tentava a jogada. O time da Chapecoense, a bola repica no meio. Tem dificuldades para sair para o jogo. Fica preso. Na marcação, o Elton. Aí a bola gira lá atrás. Rafael Lima. Estica o passe para o campo de ataque. Bola chega na direita. Vem trabalhando o Maranhão. Tentou a jogada para a entrada da arela para o Roger. Já houve o corte. O João Paulo não chega na bola, ela vai para o lado. Reposição de bola para a Chapecoense no campo de ataque. Pablo se posiciona. Quem chega para o remesso lateral, o Matheus Caramelo. Ou melhor, não é o Matheus Caramelo não, é o João Paulo. Quem chega para o remesso lateral. Já para colocar em jogo. Já levanta, bota lá na frente. A bola passa. Chega para quem vem de trás. Domínio de bola do Bruno Silva. Abriu jogada Caramelo. Cruzamento. É perigoso. Para a área. Toque para o meio. Feito pelo Wagner. Ninguém fechou na pequena área. Na primeira boa chegada da Chapecoense. Aí é bom para se esquentar, né? Nessa chuva toda. Espaço livre na arquibancada. Tem que ficar em movimento. Denner na cobrança. Joga lá para a área. Braço de ferro. Subiu para cortar o Thiago Alves. Furou por ali. Na tentativa de tirada. Para o time da Ponte Preta. O Elton. Ela vai para o lado de novo. Aí tem arremesso lateral. Chegando Denner na bola. Vai jogar lá dentro. No braço de aço, hein? Bola viajando lá quase na pequena área. A volta é dele. Já foi para o domínio de bola. Prendeu. Com três na marcação. Vai encarar. Tentou. O cruzamento ficou. Aí a macaca sai para o jogo. Tentativa de giro do Cezinha. Falta nele. O jogo está parado na Arena Chapecoa. Com o gramado tão encharcado, né? Chovendo demais. Isso facilita o contato. Deve ser um jogo muito físico. Muito pegado. Cezinha. Vinga. A macaca. Já tem carrinho. Tem desarme. Roger. Limpa bem a jogada no meio. Saiu para o passe na diagonal. Não foi bom. A bola corre. E fica à disposição ali do Marcelo Lomba. O Roger é o tipo de jogador que parece que nasceu para jogar na ponte, né? Hoje a camisa da Chape. Ele teve duas passagens pela ponte. Nas duas com relativo sucesso. Chegou a fazer umas sete gols em campeonato brasileiro. Na outra, nove gols, né? Então, um atacante muito identificado com a ponte hoje bancando o inimigo. Muitos jogadores titulares, né? Que disputam o campeonato brasileiro nos bancos. Na Chapecoense, Nivaldo Apodi, Neto, João Afonso, Kleber Santana, Ananias e Thiago Luiz formam o banco de reservas. Na ponte preta, Matheus, Diego Ivo, Léo Costa, Jefferson Recife. Felipe, Vitor, Xavier e o Rava são os jogadores à disposição do Doriva. Houve a falta, o jogo parado é falta para a Chapecoense. Ali o Wanderson. Já faz a movimentação, gira o jogo. Matheus Caramelo. Estica de lado com o Keno. Bota a velocidade na jogada. Tenta o passe pelo meio. Desvio. É do Marcos Serrato. A bola vai para a linha de lado. Se posiciona o Keno. Espera a chegada da bola o Bruno Silva. Caramelo põe em jogo. Trabalha com o Keno. Está escorregadinho o campo. Ainda o Keno. Gira mais atrás. Tenta limpar a jogada. Dribble de corpo do Bruno Silva. Faz a inversão. Não chega no Denner do outro lado. A ponte preta tenta sair no contra-ataque. Não consegue. Roubada do Wanderson. Finta do Matheus Caramelo. A bola bateu na marcação. Bateu no Keno. Foi para a linha de lado. Aí você vê. Olha ali o Kleber Santana. Ali o terceiro. Da direita para a esquerda. No banco da Chapecoense. Jogador já experiente. Trabalha o Denner. Wagner. Apertado pela marcação. Roubada de bola do Juninho. Ele sai no contra-ataque. Adianta. Bota na frente. Primeiro na cobertura o Tiago. O campo está pesado. Está prendendo. Está perigoso. Não dá para sair jogando no toque de bola. Wagner. Tenta pelo meio. Se apresenta o Bruno Silva. Faz a matada de bola. Abre o jogo. Tenta na velocidade para o Maranhão. A briga é boa com o João Paulo. Já passa à frente o Maranhão. Já tem o domínio. A chuva é forte, é intensa e cai forte. Vem que levantamento perigoso para a área. Vai lá em cima. Marcelo Lomba e pega. Quando a gente tem um jogo de futebol nessas condições. É muito recomendável você não ficar tocando tanto passes curtos. Próximos à área em especial. A bola pode parar em alguma poça. É recomendável você ter uma válvula de escape. Bola aérea. Bola parada. Esse tipo de jogada acaba sendo mais bem sucedida. E evita riscos de você perder uma bola atrasada, mal recuada. Um exemplo claro neste ano, num dos Vasco Flamengo. O goleiro Vasco Caíno Martins Silva foi sair para o jogo na entrada da área. Quando lançou a bola, prendeu na poça. O Alexandro veio e fez o primeiro gol do jogo no Maracanã. Bola gira lá atrás com o Rafael Lima, chamando o Silvio para o jogo. Segunda partida do Silvio como titular na Chapecoense. Nesse time alternativo que o Vinicius Eutrope coloca na Copa Sul-Americana. Wagner fazendo o tapa de lado. O Neném abre o jogo. Chega para o Denner. Parte para cima da marcação. Aí já encarou. Tenta botar na frente. Fecha a porta o Jefferson. Foi para o cruzamento. Pegou o bal da bola. Jogou para a linha de fundo. Neste sábado às 11 da manhã, acompanha o líder Manchester City em campo em busca de mais uma vitória na Barclays Premier League contra o Watford. Ao vivo e só no Fox Sports. Coloca em jogo o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba tem o passe preso ainda ao Bahia. Bola chega para o Cezinho. O ataque da ponte é bom. Tentou o cruzamento. Aí tem carrinho. Carrinho nesse campo é legal, né? O jogador desliza, vai embora. Dá só uma olhada. Olha só. Passa batido. Vai lá longe. O jogador da Chapecoense, o Tiego, quando chegou para o carrinho. Reposição de bola na lateral para o Jefferson. Toda a tensão ali do Silvio. Faz a bola viajar para a área. Perigosa. Atirada. Entrada da área. Se joga e tira o Bruno Silva. Tenta lá na frente o Roger. Levantamento de bola. Feito ali para a entrada da área. Olha a confusão. Fica com ela o Silvio. Já tem o domínio de jogo. Já tem o domínio de bola. Repare aí. Uma trombada dele com o companheiro de equipe. Com o Matheus Caramelo. Eles não estão se entendendo realmente, né? O Matheus Caramelo e também o Silvio. Nesse início de partida. Quase 10 no primeiro tempo. Pedindo a virada de jogo o Jefferson. Bola é tocada para o Thiago Alves. Abrindo com o Jefferson de novo. Sai para enfiada lá dentro. Lá na entrada da área. Buscava a movimentação do Cezinha. Bem o Thiago de cabeça para atirar. Volta o Jefferson. Proque imenso lateral. Já põe em jogo. Trabalhando por ali. Um pouco mais à frente. Tentava o Juninho. Hum... O Neném fez o recuo. Escorregou na poça d'água o Rafael Lima. Aí o Roger, quando foi dominar, meteu o braço na bola. Eu já avisei, né? Estão gostando de brincar perigosamente ali. Olha o recuo para o Marcelo Lomba. Com dificuldade, tirou de lá. Disputa pelo espaço ali do Thiago com o Cezinha. Falta do Thiago. Chegou empurrando. Marca falta o árbitro argentino, Mauro Villiano. Olha ele aí. Tem 40 anos. É FIFA desde 2013. Legal que ele tem uma família toda na arbitragem, né? O pai dele é o Jorge Villiano. Foi árbitro nos anos 80. E o Paulo Villiano dirige jogos na Nacional B. A segunda divisão do futebol argentino. E legal que ele é estrangeiro. A Comebol determinou, a partir dessa Copa Sul-Americana, confrontos nacionais. Como esse, Ponte Chapecoense, tem arbitragem internacional. Olha a Ponte chegando. Saiu o levantamento. Pra área. Sílvio sai em falso. Tem toque de cabeça que não foi bom do Pablo, hein? Porque saiu mal o goleiro da Chapecoense. João Paulo trabalhando. Ali pro Badi. Passa errado. Tem contra-ataque agora. A Chapecoense vem pra cima. William estica pro Roger. Não tem ninguém ajudando. Vai passar aqui no meio o William. Vai pra finta. Pra cima do Jefferson. Botou na frente. Bateu pra fora. Que jogadaça, hein? Linda do Roger. Foi pra finta. Meteu o pico na bola. Jogou a direita do gol do Marcelo Lomba. Pedia no meio. O homem que começou a jogar do Wagner. Era melhor o passe ou a finalização? Hein, Rodrigo Bueno? O passe era mais certeza de gol. Era certeza mesmo. Mas me parece que houve desvio, né? Não sei se houve uma pequena defesa do Lomba. Não? Foi um chute torto mesmo. Então, né? Se equivocou o Roger. Teve pena, piedade do seu ex-clube. O Luiz Sabiano que despontou na ponte. O Luiz Sabiano quando enfrenta a ponte, ele diz que fazer gol na ponte é igual bater na mãe. Não sei se pensa da mesma forma o Roger. É, eu também não sei. Eu nunca bati na minha mãe. Então, eu não sei qual é o efeito que tem. E também nunca fiz um gol na ponte presa. E olha, o Luiz Sabiano já fez alguns gols na ponte, né? Quer dizer, ele já bateu na mãe. Subiu o juninho e tirou de cabeça. Você tá correto por analogia. É claro, né? Aí você vê o Vinícius Eutrópio. Tem 49 anos. É o treinador da Chapecoense. Mineiro de Mutum. Começou como treinador em 2009, no Ituano. Já treinou também o Fluminense no Rio de Janeiro. Chapecoense tenta chegar. Juninho bateu na bola e jogou pro lado. Marca de 12. Primeiro tempo de jogo. Roger com a marcação ali em cima do Thiago Alves. Braço de aço do Denner. Lá pra área. Passou pra defesa do Marcelo Lomba. Tenta sair jogando rápido. Meio sem opção, né? Vai pro lançamento. Um pouco mais à frente. Volta pra buscar jogo ali. O Keno, mas acabou escorregando. É preciso também ter cuidado com a chuteira, né? Com esse tipo de piso, né? É bom você ter alguma trava ali que dê um pouco mais de aderência. Tá muita gente escorregando. Obviamente o gramado tá encharcado, mas você tem que procurar, né? Fazer na hora do aquecimento no gramado, reconhecimento do gramado. Escolher o calçado mais adequado pra esse tipo de piso. É o mínimo que se espera do jogador profissional, né? Mas eu acho que aí não tem jeito não, Rodrigo. Qualquer calçado, qualquer trava vai dificultar. O gramado tá pesadíssimo. Pneu biscoito, pneu slick. Mas não tem jeito. Você está na Copa Sul-Americana, está no Fox Sports com Chapecoense e Ponte Preta. É decisão vale-vaga na terceira fase da competição. Vale-vaga aí, digamos, pra fase internacional, pros dois times, né? Pra Ponte Preta não será novidade. A Ponte já passou a fase internacional da Sul-Americana, foi vice em 2013. Pra Chapecoense, é tudo novo. Este é o primeiro jogo de uma competição comebol da Chapecoense em casa, diante do torcedor. Primeira participação numa competição internacional. E ainda não fez nem o primeiro gol nesta competição. Foi 0x0 o primeiro jogo, o jogo de Ida. Você vê que coisa, né? A Chapecoense estava, quatro anos e meio, estava na última divisão do futebol brasileiro. A diretoria atual assumiu, o time estava na Série C. Foram dois acessos seguidos, né? Depois o time chegou, a elite do futebol brasileiro. Se manteve, não caiu, né? O que seria até alguma coisa entendível. Mas não, a Chapecoense está crescendo e conseguiu chegar a uma competição internacional. Detalhe, tem quatro jogadores relacionados pra essa partida, que estão todo momento com a Chapecoense. Desde o primeiro acesso ali atrás, Rafael Lima, Wanderson, o Neném e o Nivaldo, o goleiro que está no banco de reservas, todos eles participaram de todo esse processo, essa evolução da Chapecoense até chegar em um torneio internacional oficial. Deixa eu me corrigir aqui, foi 1x1 o jogo de Ida. Foi 0x0 não, 1x1. O gol do Wagner. Exatamente. O Wagner fez 1, está jogando na ponte. E o Leandrinho patou pra ponte no fim. Leandrinho entrou no segundo tempo e empatou. Aliás, eu transmiti esse jogo e dei um placar errado, olha só. Estamos com 0x0, 15 de jogo no primeiro tempo. Leandrinho que hoje nem figura no banco, né? Estava cotado pra começar como titular. Você pode falar, o Wagner está na história da Chapecoense. Marcou o primeiro gol em torneio internacional na história da Chapecoense. Ela busca o primeiro gol em casa, em torneio internacional. Isso sim. Marca o Mauro Vilheno, falava do Mauro Vilheno, faltou dar uma informação. Ele tem um outro irmão. Adivinha a profissão desse irmão do Mauro Vilheno? Uma chance. Açougueiro? Não, é jornalista. Eu gosto dessa profissão, né? Ela está sendo muito castigada ultimamente, está bastante em baixa, mas é uma profissão realmente adorável. O irmão dele é o Enzo, tem 30 anos e é jornalista. O outro irmão é o Paulo, que é árbitro também. Olha a bola pra área, viajando o Silvio, saiu, tem rebote. Olha, reclamações ali do Roger, hein? Dando bronca no goleiro que saiu mal. Puxada de contra-ataque da Chapecoense. Boa cobertura, chegou pra bater na bola e jogar pro lado o Jefferson. Sempre puxando o contra-ataque o Wagner, não é? Reposição aí é com o Denner. Se mexe por ali o Neném. Já aparece pra buscar jogo. Encosta por ali. O lateral é ofensivo. Tem falta, hein? Houve a falta, reclama que o Wagner abriu o braço o Jefferson. A falta é pra Chapecoense. Dali cabe uma bola viajando pra área. Já se posiciona o Roger. O Roger está numa tremenda seca, hein? Não faz um golzinho desde maio. Orientações aí do Marcelo Lomba. Pro posicionamento da barreira. Um homem somente. Denner. Ficou na barreira, tava muito perto, hein? Bola tocada pra trás pelo Neném. Sobe pra tirar o Thiago Alves. Aqui o Thiago. Pablo tira. Matheus Caramelo. Aí, chegou, jogou pro lado, joga sério. Joga pra linha de lado, tira o perigo. Neste sábado, uma e meia da tarde. Jogão pelo Campeonato Alemão. Com duela entre Bayern de Munique e Bayern Leverkusen. Ao vivo exclusivo no Fox Sports. Saindo pro jogo a Macaco. Ou tentando, né? Bola muito presa ali na poça. Thiago Alves. Levanta aqui no corredor da direita. Cezinha vai pra matada, mata bonito. Gira o corpo, tenta o passe. Bate no Diego, que foi acompanhar. Arremesso é pra Ponte Preta. Já recua ali. Pro trabalho de marcação. Ô, Wanderson. Juninho. Foi o último a tocar na bola. Eutrópio vai de novo pra beira do campo. Passando orientações. Eutrópio estava no Al-It-Had, dos Emirados Árabes. Antes de treinar a Chapecoense. Onde chegou em janeiro de 2015. Bola tocada pro meio, pelo Elton. Sobe o Neném. Chega pro Roger. Aqui o Denner. Trabalhando a Chapecoense. Levanta. Tentativa com o Wagner. Roger. Hum, ele não viu o Denner passando. Protegeu o Jefferson pra saída do Marcelo Lomba. Aqui está esperto. Sai e pega. Pode partir pro lançamento. Pra ligação direta pro campo do adversário. Pra trabalhar com a briga da segunda bola. Lá no outro campo. É o que ele faz. Subindo pra fazer o corte. O Bruno Silva. A sobra é dele. Passou o Matheus Caramelo. Já passa a recolha e bota na frente. Keno vem acompanhando pra marcação. Passou pelo Keno. Deu uma pedalada. Último toque na bola do João Paulo. Chapecoense tem sido muito forte jogando em casa no Brasileiro. São 10 jogos como mandante. Perdeu apenas um. Venceu 7 desses 10 jogos. Só perdeu pro São Paulo. 1x0 o gol do Souza. Vem chegando. Vem chegando. A Chapecoense com o Maranhão. Escanteio. Assistente marca o escanteio. São 6 jogos de invencibilidade. O time não perde em casa. Há 2 meses e meio. Quase 20 do primeiro tempo. Tem escanteio. Tem canto bola. Pra Chapecoense. em rosco ali do Rafael Lima com o Pablo. São os dois zagueiros se segurando. Olha o levantamento perigoso. Praia Lomba passou. No travessão. A cabeçada do Roger. Olha a sobra de bola. Bruno Silva girou no pé esquerdo e jogou pra fora. Os goleiros não estão com um bom tempo de bola no jogo. De um lado o Silvio e do outro o Marcelo Lomba falhando muito nas saídas. Bola explodiu no travessão. Reveja a boa cabeçada do Roger. Quase o primeiro do jogo. A bola parada normalmente é um lance muito perigoso em qualquer jogo. Especialmente com gramado molhado onde a bola não rola tão facilmente. É uma arma a ser muito utilizada. Quase 1x0 o Chapeco num escanteio. Brega de bola pelo meio. Desvio foi feito pelo Wanderson. Chega o Caramelo. Rafael Lima joga pro alto. Não saiu não. Tá em jogo. João Paulo recupera. Pra Macaca. Pra Ponte Preta. Tentou a bola pro Queno. Quando ele girou o corpo. A bola correu demais. Foi embora. Neste sábado 3h30 da tarde. Acompanha o Barcelona em campo. Na estreia de Neymar no Campeonato Espanhol diante do Málaga. É ao vivo exclusivo no Fox Sports. Elton girando pra trás. Pablo descarrega. Defesa subiu. Olha o Rafael Lima que fez. Pegou muito mal na bola. Tenta a matada de bola o Queno. Bateu ali na barriga do Queno e foi embora. O que o Queno queria, hein? Marca imenso lateral. Olha aí. Dá só uma olhada. Tocando ele por último. Coloca em jogo o Matheus Caramelo. Caramelo tá emprestado. Pertence ao São Paulo ainda. São Paulo emprestou ele pelo Atlético-Uniense. Depois pra Chapecoense. Tá até o fim do ano. Na equipe de Santa Catarina. Olha um show de furadas ali da defesa. Primeiro foi o Rafael Lima e o Thiago. Ficou com inveja e fez isso aí. Reposição de bola pro Jefferson. Colocando em jogo pra Ponte Preta. Passa por ali pelo Juninho. Tentativa de cruzamento. Lá no meio o Rafael Lima. Agora tira certo. Estica a perna. O Thiago Alves. Roger. Foi pra finta pra cima do Thiago Alves. Falta do Thiago Alves. Chegou atrasado na bola. Fez a falta. O Roger tem pressa. Pé de calma o Mauro Viliano. Árbitro argentino. Que dirige o jogo. É o sétimo jogo do Mauro Viliano. Em três atuações já na Copa Sul-Americana. Desde 2013 quando virou árbitro da FIFA. Olha a bola levantada. João Paulo corta. Marcos Serrato chega a bater na bola. A gente tem um caso curioso. Eu falei que o Caramelo pertence ao São Paulo. Tá emprestado e tá jogando. Até tudo bem. Mas a Chape tem um jogador. O Bruno Silva. Que pertence a Ponte Preta. A Ponte o emprestou pro Atlético Paranaense. E já desde 2014. Desde o ano passado. Ele joga pro empréstimo a Chapecoense. E não tem essa de. Tá emprestado e não pode jogar contra. O time que detém os seus direitos. Não. Tá aí. Bruno Silva enfrentando a sua dona. A Macarca. É. Outra jogação. Outra ligação aí. De jogador com a Ponte é o Roger. Eu já falei aqui. Cria da Ponte Preta. E você já ressaltou. Parece que foi talhado pra jogar na Ponte. Ele vem aí com a posse de bola. Já cabeceou uma bola na trave. Neném. Não foi pro chute. Abriu jogada. Bruno Silva. Veda ali. Engatilhou. Bateu pro gol. Jogou de zagueiro o Maranhão. E aí o Bruno Silva no rebote. Jogou. Isolou. Lá na galera. Todo mundo protegido. Chovendo muito forte. Todo mundo usando a capa. Mas não agredando o pé. Da Arena Condá. 23, quase 24, 0 a 0 para Chapecoense Ponte Preta. Arena Condá foi construída em 76. Era conhecida como Estádio Índio Condá. Pra 15 mil espectadores. Depois foi remodelada em 2008. Passou a acomodar 22.830 torcedores. E a se chamar Arena Condá. Tem falta a Chapecoense. Cobrança dali é com o Denner. Juninho chega pra marcação. Colado ali no Maranhão. O Denner ajeita de novo. Esperando a chegada da bola o Roger. Reclama ali o Rafael Lima. Mauro Villiano já autorizou. Vem bola viajando. Aqui o quarto árbitro, hein? O Pérez Chubasolz é que tá montando a barreira. Vem levantamento de bola. Olha o Denner. Jogando a bola pra viajar na área. Segunda trave. Tem corte. O rebote era do Keno. Ele perdeu. Bate na bola o Pablo. Sai pro jogo o Marcos Serrato. Com tranquilidade. Só que na hora do passe vacilou. Bateu errado. Bola gira lá atrás. Ali com o Tiago. Tô em ferro de bola pro Caramelo. Defesa cortou com o João Paulo. Ele vem e participa de novo. Voltando o Caramelo faz a roubada de bola. Aí é falta pra cartão, né? É o primeiro do jogo pro Marcos Serrato. Já chamou o Mauro Villiano. Vai mostrar o cartão amarelo pro jovem. O jogador da Ponte Preta. Chegou e pegou por trás o Wagner. Não convém fazer falta mais ou menos nessa posição. Chance de jogar a bola na área. Num jogo em que não temos tantas chances claras de gol. A Ponte acaba de oferecer o Serrato. Mas especificamente oferece uma boa oportunidade pro seu adversário. Vem levantamento pra área. É um chute direto pro gol. Vamos ver. Se mexe ali o Roger. Maranhão também chega por lá. Wanderson e também o zagueiro Tiago. Foi lá pro outro lado o Denner. Pra cobrança. Deixou pro Neném. Neném na bola. Pra jogar na área. Diagonal. Perigoso. O Lomba não saiu. Olha o desvio. A defesa atira. Subiu bem pra cortar o Pablo. Aparece o Jefferson. Completa. Joga pra fora. O Neném que meteu essa bola. Tá na história do futebol brasileiro. O Neném e o Nivaldo. O goleiro reserva da chapa que tá no banco. Atuaram nas quatro divisões do futebol brasileiro. Só três jogadores na história fizeram isso. O Neném. O Nivaldo. E o Elvis. Do Santo André. Olha a saída pro jogo do Cezinha. Carrega a bola. Tem o Keno. Passo é bom. Caramelo não chega. Keno dominou. Tá na área. Tenta a finta. Pra achar o espaço. Rolou. Pra quem vem pro Cezinha. Errou o chute. Tem segunda chance. Abriu agora. Chegou o Badir. Bateu prensada. Escanteio. Travada certa do Denner. Na hora do chute do Badir. Reveja. E que furada aí deu o Cezinha, né? Vem levantamento de bola lá pra dentro da área. Badir. No escanteio. Pra macaca. Pra ponte. Jogou lá dentro. Sobe o Pablo. Opa! Passou liso. Passou lotado. Lá do outro lado o Elton na hora de finalizar. Tirou o Juninho. Bola jogada pra linha de lado. Neste domingo ao meio-dia tem grande clássico entre Roma e Juventus. Tem série a TIM. Há o Viva exclusivo no Fox Sports 2. Tá aí o Serrato. Serrato foi criado da base do Paraná Clube. Hoje veste a camisa da macaca da Ponte Preta. Marcos Serrato tem 21 anos. Chegou na ponte em janeiro de 2015. Em janeiro deixando. Os dois times não tem estrangeiros, né? Cada vez mais comum no futebol brasileiro, né? Muitos estrangeiros. Aumentamos o limite de estrangeiros por time no brasileiro. De 3 pra 5 a CBF aceitou. Você pode colocar o Adrianinho, que é brasileiro barra austríaco, na ponte, né? Mas é brasileiro. Então, jogador estrangeiro. Dizem que é importante em torneio internacional. Os dois times são carentes desse tipo de atleta. Tirou o Serrato na dividida. Já perdeu pro Caramelo. Ali o trabalho de bola do Bruno Silva. Dene, despacha pelo alto. Intentativa de matada de bola. Aí não deu, né? Pro Neném, quando foi ajeitar com o pé esquerdo, escapou. Foi pra linha de lado. Você vê aí o Doriva. Tem 43 anos o Doriva. É de Nhaendara, em São Paulo. Já foi em Nhaendara, o Rodrigo Bano? Você que também é paulista? Não, não tive a honra de conhecer, não. É? Então, deve ser... Bom conhecer, porque é a cidade do Doriva, né? Deve ser uma cidade interessante. Minha irmã certamente conhece. Minha irmã trabalha na Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Conhece todas as cidades do Estado. Ah, então depois você pergunta pra ela se Nhaendara é uma cidade legal. Olha o Dene, jogando lá dentro. Subiu o Thiago Alves e cortou. Bati, bate na bola. Puxa o contra-ataque, é macaca. Elton. Vem na condução de jogo. Quase 30 do primeiro tempo na Arena Condá, em Chapecó, 0x0, pra Chapecó, esse ponte preta. Na Copa Sul-Americana, aqui no Fox Sports. Virada de jogo, mudança do Elton. Pirrou o taco. Espalhou tudo o Bruno Silva. Bola vai pra linha de fundo. Escanteio. Uma pra trás. Vem levantamento de bola pra área. Chegando o Badia, o homem da bola parada na macaca na ponte preta. Ali o posicionamento do Denner. Vai marcar o zagueiro Thiago Alves, hein? É bem mais alto o Thiago Alves, olha aí. Saiu o levantamento, fechadinho. Pequena área, Silvio tira. Tem rebote do João Paulo. Pro Badia de novo, de prima. Bom levantamento, bom cruzamento pro Thiago Alves. Passa por ele. Sobra do outro lado com o Keno. Encara a marcação de dois. Levanta de novo pra área. Thiago Alves chegou. Tem sobra a Cezinha. Não tem tempo de chegar na bola. Lá atrás o Maranhão. Aí já foi tocado por trás na disputa de jogo. Vai pro chão. O jogo tá parado, é falta. É, nesse friozinho dói. Diga aí. Fala. Não, você falou agora há pouco da história, né? Da Arena Condá. A gente pode classificar esse jogo de hoje como o jogo mais importante na história desse estádio, né? Tirando torneios estaduais. Se você contar a Copa do Brasil, a Chape jogou cinco edições do torneio. Apenas uma vez a Chapecoense decidiu em casa. Foi diante do São Mateus, na primeira fase de 2012. A Chape perdeu o jogo dida por 2x1 e fez 3x1 em casa e ficou com a vaga. Então, como é um torneio internacional, a gente pode classificar o jogo de hoje como aquele mais importante ou mais nobre já realizado nesse estádio com a Chapecoense. Jogo valendo, três pontos, jogo oficial. Tentativa de giro do Maranhão. Tinha três pra cima dele, um na sobra, né? Não ia dar certo. Chapecoense recupera a bola ou passe é errado ou vai pra linha de lado? Chapecó está de aniversário na semana. Na última terça-feira fez 98 anos. Parabéns a Chapecó, que tem 202 mil habitantes. Colonizada por italianos, poloneses e alemães. Uma cidade realmente importante no agronegócio no sul do país. Roubada de bola. Vamos, Keno. Alguém gritou de fora, hein? O Doriva, né? O Keno não foi perder. Agora ele foi. Quase tem a roubada. Sobra de bola pro Silvio. Quem se deu muito bem nesse jogo foi o cara que vende capa, né? Capa de chuva. A gente viu na arquibancada ali quase todo mundo com capa de chuva. Se o cara vendeu em cima da hora, né? Porque o cara vende capa de chuva às vezes é um preço barato, né? O cara vende dois, três reais. Aí se começa a chover já vai pra dez, quinze, vinte. O cara deve ter ganhado uma boa grana nesse jogo. Eu nunca vi vendedor tão ligeiro quanto vendedor de capa de chuva e guarda-chuva, né? Caiu o primeiro pingo o cara já aparece. Do nada. Surge do nada, né? Do nada. Brota do chão, assim. E essa é aquela capinha aqui. Serve só pra esse jogo, né? Porque acabou o jogo, acabou a capa. Caramelo. Passe mais atrás. Gira no jogo com o Neném. Volta pro Rafael Lima. Abre pro Neném de novo. Prende bola. Tá apertando pela marcação. Não teve o controle da bola. O Keno fechou pra cima dele. Saiu com a bola e tudo. O Neném arremessa pra Ponte Preta. Recupera a bola. Vai sair pro jogo. João Paulo, o homem é encarregado da cobrança. Você tá na sua casa aí ouvindo esse barulho? Essas pancadas? E essa aí é a chuva pegando os microfones que captam o som ambiente, né? A chuva é forte. Olha o Jefferson tentando passe mais à frente. Bruno Silva girou, atirou dali. Despacha. Roger, desvia de cabeça. Tenta combinar jogada. Lá pelo lado. Wagner. Aí foi pro chute. Não estão se entendendo, né? O Roger e o Wagner. Lembro que o Roger fez uma boa jogada. E bateu de beco, jogou pra fora. Não deu passe pro Wagner. Agora o Wagner preferiu chutar a dar o passe pro Roger. Olha, essa capa aí, ô Rodrigo. Essa de plástico aqui. Transparente. É pra um jogo só, amigo. Não adianta aguardar, não. Acabou o jogo, joga fora. Eu já fui em capas de chuva com shows de rock. Olha, em uns três ou quatro, viu? A capa de chuva comigo, ela é resistente. Ela sobrevive. Rafael Lima atirou. Jogou pro alto. Briga boa lá na frente. Roger. Marcado em cima pelo Thiago Alves. Sobrou no Neném. Vai pro giro pra cima do Marcos Serrato. Bruno Silva. Vem que é Chapecoense. Tentou a jogada pelo lado do Wagner. Ficou na marcação. João Paulo tira dali. Não bate ninguém. Último toque foi do jogador da Ponte Preta. Arremesso pro Chapecoense. Quem vai colocar em jogo é o Matheus Caramelo. Tem o Wanderson muito lento chegando pra ajudar. Tento lateral ofensivo. Joga com o Wagner. Sai pra marcação o Pablo. Fica na sobra o João Paulo. Ele tenta o cruzamento. Já saiu a bola. Saiu lá na linha de lado. Levanta o assistente dois. O Ariel Simi. Pra marcar a saída de bola. Reveja aí. Em cima do lance. A imagem pra você e também o assistente. Lateral bola pra Chapecoense. O Keno foi o último a tocar. Matheus Caramelo. Tentou aprofundar. Tá atento o João Paulo. Sobe pro Rafael Lima. Thiago Alves. Responde de cabeça o Wanderson. Bota no chão o Bruno Silva. Pro Matheus Caramelo. Ali na dividida com o João Paulo. Vem por baixo. Último toque do jogador da Macaca agora. Chegamos aos 35 no primeiro tempo. É decisão. Vale vaga. Na próxima fase da Copa Sul-Americana. Zero pra Chapecoense. Zero para a Ponte Preta. Vai dando o Chapecoense com esse resultado. Um a um na ida. Em Campinas. Matheus Caramelo. Abrindo o jogo. Lá pro Wagner. Tentou a tabela com o Caramelo. Protegeu. Maranhão por ali. Vai pro levantamento. Vem por baixo o passe. Chegou pro Neném. Ajeitou pro Roger. É perigoso. Tem Denner passando. Tentou a finalização. Ficou na marcação de dois. Aí prendeu demais. Badi chega. Bate na bola. O torcedor já começa a reclamar. Até porque essa individualidade está atrapalhando o time. O torcedor nota isso na arquibancada, hein, Rodrigo? Tanto o Wagner quanto o Roger não estão jogando de forma solidária. É, eu sou muito favorável. Adoro jogador individualista. Jogador fominha. Jogador mascarado. Eu gosto desse tipo de jogador. Que chama a responsabilidade pra si. Mas tem um certo limite pra isso. A gente tá vendo já quase que uma disputa entre dois jogadores do mesmo time. Não é legal, né? A Chape vai desperdiçando boas chances. Mesmo tendo a vantagem do 0x0. Foi melhor. Em boa parte desse jogo. Desse primeiro tempo até aqui. Criou as melhores chances. Tá mais perto do gol. Do que a equipe visitante. Tentou o passe o Maranhão. Foi interceptado a bola. Ele vai se posicionar. A Chapecoense coloca em jogo. O Maranhão meteu o braço, hein? Depois se enrolou todo. Tiro de meta pro Marcelo Lomba. Segunda, domingo. Não perca o Central Fox. Muita informação ao vivo. A partir de 8 da noite. Nossa, a gente viu a imagem da tempestade caindo. Eu vou fazer um elogio à drenagem. Era. Imaginava que a Arena Condá depois de uma chuva desse tamanho estaria cheia de poças de água. A gente tá vendo ainda que a drenagem funcionando. E no início não tava tão boa, não. Mas agora melhorou durante o jogo. Chega o Wagner. Passa por ali o Caramelo. Quem controla é o Bruno Silva. Pro Caramelo agora. Cobertura boa do Pablo. Chegou, jogou sério, jogou pro lado. Só afastando o perigo. Olha como cai intensamente o jogo inteiro a chuva, hein? Não dá um tempo. Não tem trégua. Bateu o Caramelo pra jogar na área. Braço de aço? Vamos ver. É sim. Levantou lá pra área. Tentava o Roger. Pablo tirou. Vanderson. Controle de bola do Bruno Silva. Você chama de braço de aço? Eu chamo lateral monstro. Também vale. Muito por causa do Dilep. Jogador aqui no Stoke City. Pra mim era o maior batedor de lateral do mundo. É, não entendi a ligação com o monstro. Ele era feio, um cara feio. Não, era um negócio descomunal. Ele mandava a bola a mais de 40 metros de distância a 60 km por hora. Era um chute, era um tiro. Ele batia o lateral na área adversária do campo de defesa. É um negócio absurdo o Dilep, né? Pra mim foi o maior cobrador de lateral de todos os tempos. Mas o braço de aço do futebol brasileiro é o Marcos Rocha, né? É o melhor. O melhor batedor de aço do Brasil. Tentativa de jogada do Maranhão vai ser escanteio. Jefferson tocou por último. É canto bola. Finalzinho de primeiro tempo se aproximando. 38, quase 39. A Chapecoense tem na bola parada outra oportunidade. Pro levantamento de bola pra área. Os zagueiros estão chegando. Você viu passando ali na imagem o Rafael Lima, número 3, e o Tiago, 27. Opa! O Lomba tá se desentendendo ali com o Wagner, hein? Vai lá o Mauro Viliano pra Paziguar. Ali o Rafael Lima sendo marcado pelo Pablo. Também o clima quente. Escanteio autorizado. Denner na bola pra jogar pra área. Saiu pro escanteio. O que ele fez, hein? Passou por fora e voltou pro campo, é isso? Exatamente. Desperdiçou. Ótima oportunidade. Eu tenho dito que a bola parada tem sido importante pra criar chance de gol. Na hora que você tem muita gente na área esperando o cruzamento, o cidadão vai lá e manda a bola por trás do gol. Lamentável. Repõe o Lomba. Marcelo Lomba põe em jogo. Serrato subiu, não deu em bola. Bruno Silva bate na bola, responde o Pablo. Vai passar pra chegada pro Silvio. Aí o Silvio segura um pouco. O resultado é da Chapecoense. Mas tá cedo, né? Só 40 do primeiro tempo. Saiu pra ligação direta. Tentava matado de bola o Roger. Foi seguro, hein? Falta nele. Falta do Tiago Alves. Clara. Olha aí, a bola passou o Rogerinho atrás. Foi impedido. Foi seguro pelo Tiago Alves. Obstrução. Se é obstrução, o Mauro Vilheno tem que levantar o braço. Não pode sair uma cobrança direto pro gol. Tem que passar ainda por um outro jogador. A menina cobra e um outro jogador. Qualquer um em campo deve tocar na bola de novo. Antes dela entrar não marcou. Tiro livre direto, hein? Não marcou obstrução, não, hein? Não está com o braço levantado. Olha aí. A cobrança é direto pro gol. Neném levantou. Jogou pra área em cruzamento. Tiago Alves tirou. Sobe também o Juninho. João Paulo tenta brigar pela bola. Primeiro o Wagner. Só que saiu com bola e tudo. Foi pra fora. Foi pra linha de fundo. Pra tiro de meta. Fique ligado. Fique ligado. Nesta sexta tem campeonato espanhol na tela do Fox Sports. Três e meia da tarde. O Vila Real recebe o espanhol na abertura da segunda rodada. Não perca. Olha aí, orientações do Doriva, hein? Você vai centralizado. Ele aqui. Vamos descobrir já já quem é o você e quem é o ele, né? Foi pro chão o Keno. Tava na jogada também o Elton. Agora sim, na bola parada. Chegando a macaca. Chegando a ponte preta. Fica no goleiro. Olha o rebote. Levantamento pra área. Do Badir. Diagonal. Perigoso. Desvinho no meio do caminho do Wanderson. Olha o Silvio saindo errado mais uma vez, hein? Vou dar um crédito à chuva, né? Corte errado pra trás. Chegou o Badir. Bate na bola. Pablo. Faz a movimentação aqui pro Jefferson. Se vira aí, Jefferson. Juninho. Chega pra consertar. Arredonda, bota no chão. Passa pelo meio. Bem marcado pelo Neném. Roger. Dener. Encarou a marcação de dois. Tentou chegar no terceiro. Quero ser rato. Ficou no meio do caminho. O passe é bom. Mais à frente. A bola passou. Wagner vai chegando. Sai do gol. Marcelo Lombi tem um choque com o Wagner. Ligeiro. Ligeiro. Não foi nem puxão, né? Mas um toque o braço esquerdo. Lance faltoso. A Ponte já enfrentou uma vez na história pelo brasileiro. A Chapecoense. 3 a 1. Venceu jogando em casa. Tiago Alves, Birubira e Renato Cajá fizeram os gols da Macaca. A Gildes contou pra Chape. E tivemos esse 1 a 1. Segundo jogo na história entre essas equipes. Hoje, o terceiro confronto na história entre eles. Roger, desvia de cabeça. Chega pro Wagner. 43, quase 44. Estamos no primeiro tempo. Roubada de bola da Ponte Preta. Elton. Abre jogo. Acionando aqui do lado. A descida do Jefferson. Faz a movimentação com o Keno. Elton. Aqui pro Badia. Elton. Marcos Serrato. Pro Keno. Tocado por baixo. Falta nele. Falta do Wanderson. Fica no chão o Keno. Pede desculpas o Wanderson. Reveja o lance. É, pegou. Tornozelo direito. Agora deu pra ver o Doriva chamando a atenção do Cezinha, né? Cezinha pra vir buscar o jogo, né? Pra participar mais. Então o Doriva ainda invicto à frente da Ponte, né? Ele tem 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Vendi um empate em 0 a 0 com o Grêmio, em que a Ponte jogou melhor. Teve muito perto da vitória. Veja o posicionamento lá na área. Vão pra área os jogadores da Ponte Preta. Vileano corrige o posicionamento da bola. Já vai autorizar. Aí vem bola viajando. João Paulo na cobrança. Badir também. João Paulo direto, diagonal com perigo. Rafael Lima tirou. Tem sobra de bola aqui no pé esquerdo. Jogou pronto. Jogou pra linha de fundo. Foi a melhor chance na bola parada que a Ponte teve, né? Doriva também trabalha muito bem isso, né? Protege bem a defesa e tenta explorar lances de bola parada. Vamos lembrar do Vasco, né? Campeão carioca com ele. Era um time que, assim como Ituano, se defendia muito bem e tinha como arma a bola parada. É, a bola tá viajando pro campo de ataque. Marcos Serrato tenta o passe pelo meio. Roupada de bola lá atrás do Tiago. Vai pra abertura. O passe é bom. Bola boa. Lado da área Maranhão pro cruzamento. Pênalti. Tem pênalti pra Chapecoense. Claramente empurrado. O Roger pelo Tiago Alves, hein? Claramente empurrado e vem cartão amarelo. Cartão pro Tiago Alves da Ponte Preta. A Chapecoense tem o pênalti. Claríssimo. Reveja. Ele já chega puxando e depois desloca e empurra. Vem o Mauro Viliano marcando o pênalti. Rodrigo? Foi pênalti o detalhe curioso, né? O Roger. Ele entrou no gol lá. Ele fez um gol. Ele mesmo. Não entrou com bola e tudo porque a bola não tava na jogada. Quem sabe agora ele consiga mandar a bola pro fundo das redes, maltratando sua querida macaca. Tem cobrança de pênalti pra Chapecoense. Chapecoense. Olha aí o Marcelo Lomba se concentrando e indo pro gol. O Roger vai pra cobrança. Tem dois jogos contra a Ponte Preta e não fez gol ainda. Não marca desde maio. Será que cai essa marca negativa do Roger? Ele ajeita com carinho. Vai pra cobrança. Finalzinho de primeiro tempo. Já 46. Tá nem no visual ali daquela câmera o Roger, né? Aí sim, você vê o cobrador. Vai ser autorizado. Juninho falou alguma coisa pra ele ali. Tiago Alves foi lá também pra espizinhar. Vem o Roger na bola, no pênalti. Gol! Tá Chapecoense, Roger! 47 de jogo. Primeiro tempo na pancada, no pênalti lá no alto. Sem defesa pro Marcelo Lomba. A Chapecoense sai na frente, põe a mão na vaga na próxima fase da Sul-Americana. Com o Roger, faz 1 a 0. Rodrigo Bueno. Olha, foi o time que mais buscou o gol. Mais teve chance no primeiro tempo. A Chapecoense não deitou em cima da vantagem do 0 a 0. E merece, nesse primeiro tempo, essa superioridade no placar. Roger, quem diria, castigando a ponte. Acabou o primeiro tempo. Na Arena Condá vai dando o Chapecoense. 1 a 0 pra cima da Ponte Preta. Já, já a gente volta. Fox Sports, torcemos juntos! Acompanhando a Copa Sul-Americana com o Chapecoense e Ponte Preta. A Chapecoense está vencendo por 1 a 0. Os times voltam pro segundo tempo. E a Ponte Preta volta com duas alterações. Faz duas mexidas o Doriva. Vem pra campo com o Léo Costa. Léo Costa é camisa 27. No lugar do Marcos Serrato. E tem uma outra alteração também. Foi embora o Badir. Pra entrada do Felipe, camisa número 21. E 1. Duas alterações do Doriva. O Mauro Viliano já toma as últimas providências. Pra dar início ao segundo tempo. Dispara emoção. A bola tá rolando pro segundo tempo. Pra Chapecoense 1, Ponte Preta 0. A Ponte Preta mudou. A Chapecoense não. E a chuva também não mudou, não. Cai firme. Cai forte em Chapecó. Continua chovendo forte. As modificações na ponte foram no meio campo. Saiu um volante e um jogador de características mais ofensivas. Entraram dois meias, né? Pode ter um pouco mais de criação a ponte. Se bem que hoje não é jogo pra criar muita coisa. Não dá muito pelo estado do campo. E a ponte tá perdendo. Precisa agora reagir. Pelo menos um golzinho. Pra levar a disputa pros pênaltis. O gol foi do Roger de pênalti no finalzinho do primeiro tempo. Roger quebrando aí. Um jejum de gols, né? Não fazia um golzinho desde maio. Tira o Rafael Lima. Tem sobra de bola pra Macaca. Chega pro Keno. Limpa a jogada. Chama quem vem de trás. Jefferson. Aí tem falta. Chegada com falta do Denner. Já pra cima do Léo Costa. Que já armava a jogada pelo lado direito. Léo Costa pro levantamento lá pra área. Cezinha se posiciona. Tiago Alves também vai. Os zagueiros estão lá na área. Pablo e Tiago Alves. Olha o Pablo. Tá de frente pra cá. Olha o levantamento. Diagonal. Perigoso. Marca do pênalti. Ajudando lá atrás. Subiu pra cabecear. O Tiago. Bola passa pelo Silvio Escanteio. O que aconteceu? Escorregou? Foi traído pelo quique da bola? Vamos ver de novo? Ah, traído pelo quique da bola, né? Com o campo pesado a bola quicou e correu mais, né? Ganhou mais velocidade. Traindo o goleiro. Léo Costa levanta. Pequena área. Perigoso. Toque pro gol. Defesa do Silvio. Pablo cabeceou sozinho. Quase empata o jogo, Reveja. Que grande defesa, hein? Salvador a defesa do Silvio. Ele caiu dentro do gol, mas a bola não. Dá só uma olhada aí de novo. Quem meteu a cabeça na bola foi o Elton, o 18, né? Passa pelo Pablo. O Elton não perde a viagem. Bola molhada, ainda mais escorregadia, né? Fica difícil pro goleiro. Chegando o Caramelo. Pé esquerdo no levantamento. Girou o Roger. Perigoso na área. Chega pra cortar. Na recuperação do Thiago Alves. Jogando pra linha de fundo, escanteio. Thiago Alves, o capitão da ponte. Já tem cartão amarelo. Foi no lance do pênalti no finalzinho do primeiro tempo. Maranhão na cobrança. Já tá autorizado. Vem levantamento. Pé esquerdo na bola pra área. Desvio na primeira trave. Lá fora o Neném. Vai pro controle. Girou, deu um balão. Posição do Wagner me parecia um impedimento que foi confirmado. Esse aí é o Gustavo Rossi. Assistente 1. Marcando o impedimento do ataque da Chapecoense. Olha aí. Posição de fora de jogo do Wagner. Nesta sexta tem campeonato espanhol na tela do Fox Sports. Às três e meia da tarde, o Villarreal recebe o Espanhol na abertura da segunda rodada. Não perca. Olha a chegada da Chapecoense. Passa pelo meio do Bruno Silva. Não chegou no Roger. Vem o Matheus Caramelo. Disputou com dois. Perdeu a posse de bola pro terceiro. Sobra ainda da Chapecó. A Chapecoense vem pra cima. Maranhão. Pela direita. Matheus Caramelo pedalou pra cima da marcação do Juninho. Com o Bruno Silva. De novo com o Caramelo. Tenta o levantamento. Tirou o Pablo. Matheus Caramelo na bola. Joga com o Maranhão. Faz o recuo. Caramelo não cruzou de primeira. Aí a marcação chegou. Diminuiu o Keno. Tira Juninho. Agora deixa sair o Caramelo. O Doriva adotou uma decisão polêmica pra essa sul-americana. Poupou alguns jogadores na partida de ida. A torcida não gostou. A torcida da Ponte já fez final, né? Segura aí. Vem a Chapecoense. Vinha. Vai lá, Rodrigo. Então, eu realmente não concordo, né? A Ponte passou um momento brilhante ali naquela decisão contra o Lanús. Uma exposição que raramente teve em sua história, né? A torcida sabe disso. Era a chance de ir longe na competição. No brasileiro, a Ponte tá numa situação razoavelmente confortável. Então, acho que o Doriva se equivocou na formação do time. Pra essa partida trouxe mais titulares, né? Tem alguns esfalques por contusão. Borges, Gilson, Birubiro. Mas a decisão de poupar jogadores realmente num torneio como esse, né? Que seria muito importante pra Ponte. Pode custar caro. Bruno Silva. Quartida do João Paulo. Tentou progredir na jogada. Marcou a falta o árbitro. Marcou a falta do Bruno Silva. João Paulo sim rolou na realidade com o Elton, né? Aí o Elton. Queno. Tentou o Cezinha. Não deu em bola. Já aparecem algumas poças ali na entrada da área. Do lado do campo da Chapecoense. Dividida do Wanderson. Saiu a abertura de jogo. Lá pelo lado esquerdo. Roger. Thiago Alves se antecipou e cortou. Ali trabalhando bola. O Felipe. Aí tem finta. Tem abertura de jogo pro Keno. Deixou que cabotou na frente. Caramelo vem atrás. Ainda o Keno. Pelo lado da área. Perigoso o lance. Tentou a rolada de bola. Jogou no Rafael Silva. Aí o zagueiro tira dali. Sai jogando com Bruno Silva. Jogou em cima do Keno. Recupera a bola a ponte preta. O João Paulo. Médio campo pro cruzamento. Jogou pra área. Perigoso. Defesa aliviou. Tem sobra de fora. Finalização com desvio. Pra escanteio. Chegou batendo na bola. O Léo Costa ganhou o escanteio. Olha o Thiago Alves. Vai lá pra área o zagueiro. Chega o Elton. Aí vem levantamento. Escanteio. Pra ponte preta. Bola por baixo. Ficou preso ali na poça. Dificuldade pra saída. Corre aqui na frente sozinho o Maranhão. Esquora o Juninho. Joga pra linha de lado. Reveja a cobrança. Levantamento do Léo Costa. Boa defesa do Silva. Na cabeçada do Elton. Reparem que ele vai pra dentro do gol. Mas a bola não. Foi o grande lance da ponte. O Doriva preocupado. Bola parada. É a grande chance pra tentar o empate. Quase conseguiu naquele lance de escanteio. Incrível, né? O Doriva tem só dois anos como treinador. A segunda temporada dele. A primeira foi no ano passado. Campeão em 2014 com o Paulista. Com o Ituano. Com o Paulista. Com o Paulista com o Ituano, é verdade. Não é isso? Isso, exatamente. Com o Ituano. Eu falei campeão paulista com o Paulista. Não, foi com o Ituano. Campeão com o... O Paulista ainda não tem essa conquista. O Ituano duas vezes foi campeão estadual. Essa última final contra o Santos, né? O Doriva surpreendeu. Ali o Elton. Curtinho com o Juninho. Volta com o Elton. Vem a ponte preta. João Paulo. João Paulo. Trabalhava com o Keno. Ficou na marcação. Pablo. Aparece para jogar. Chegando o Elton. Controla. Vem. Carrega. Ele arma jogada de ataque. Vai para o lançamento. Saiu para a diagonal. Aqui para o lado. Rafael Lima com tranquilidade. Foi apertado pela marcação. Está em jogo, hein? Está valendo. Roubada de bola do Cezinha. Para cima do Rafael Lima. Escorregou. Na hora da cobertura, o Bruno Silva. Elton. Toca de lado. Trabalha bem. O Léo Costa. Puxa para o pé esquerdo. Botou na frente. Tem sobra de bola. Juninho não chega. Recupera a Chapecoense. Bruno Silva. Para o Roger. Escorou. Para a saída para o jogo do Neném. Vai ter o auxílio lá pelo lado esquerdo do Maranhão. Aí ele já bota na frente. Saiu para o cruzamento. Pablo toca na bola. Está viva. Wagner do peito para o chão. Botou na frente. Chegava Juninho e tirou. Vem o Keno. Tenta ganhar na corrida. Foi empurrado. Houve falta. Houve falta. O Mauro Viliano mandou seguir. Na Argentina. A gente acompanha no campeonato da Argentina. Essa faltinha realmente não é marcada não. Não é toda hora. É bom os jogadores dos dois times conhecerem mais a arbitragem internacional. Esse tipo de jogo. E agora dá para ver umas poças aqui perto da área. Olha o caramelo de cabeça. Perigoso o recuo. A defesa do Silvio. Você fala poças, né? Não poças. Ah, pode ser. Dá para entender. Poços de caudas. Ou poças de caudas. Ou poços de caudas. Caramelo. Chega para o controle da bola. Keno. Trabalha pelo meio. Ali com o Cezinha. Foi para a tabela. Sai daí, seu juiz. Tem sobra de bola. Volta para o Elton. Ali para o Juninho. Chega por baixo. Rafael Lima faz o corte. A bola para o lado. Quase 10. Segundo tempo de jogo. Vai passando a Chapecoense. Está vencendo. 1 a 0 para cima da Ponte Preta. Vale. Vaga é decisão. Na Sul-Americana. Quem passa a próxima fase da competição. Duelo brasileiro para definir a vaga. Felipe. Tapa de trivela. João Paulo não chega. Não tem o controle da bola. Briga no alto Juninho. Passa. Fica com o Bruno Silva. Protegeu. Tentou cavar. Falta não conseguiu. Caramelo na dividida. Aí bateu errado. Bateu de qualquer jeito. Acabou dando certo. Neném tenta o controle. Elton bate nela. Sobra no Bruno Silva de novo. Wagner. Pablo. Acrobático, Pablo. Elton Bobeu perdeu para o Neném. Prendeu bola. Saiu da marcação com dois em cima dele. A chuva aberta. O gramado já não responde a altura como respondia no primeiro tempo. Tem cartão amarelo agora na chegada do Juninho. Vem cartão aí para o 28 da equipe da Ponte Preta. Ficar mais difícil para a Ponte, né? Porque ela precisa agora construir jogadas. O gramado dificulta um pouco mais do que no primeiro tempo. Chapecoense jogou quando o gramado estava um pouquinho mais seco. Olha aí o festival agora. Belas imagens de muita chuva. Cartão para o Juninho. Confirmado. Olha ele aí na tela. É isso aí. Quase 11. Dali cabe bola viajando para a área. Vinícius Eutrampio na beira do campo sinalizando. Orientando o time na bola parada nessa jogada. Vanderson vai lá para a área. Cobrança com o Neném. Lá no fundo você vê os jogadores da Macaca no trabalho de aquecimento. Já fez duas alterações do Dorivo, hein? Neném para a bola viajar lá para a área. Já está autorizado. Demora um pouco. Agora sim. Vai para a cobrança. Entrada na área. Desvinho para trás. Foi feito pelo Rafael Lima. A defesa tranquila do Marcelo Lomba. Vai passar. Saiu jogando. Tentou a ligação direta. Deu certo, hein? A sobra de bola foi da Macaca. Vem o Keno. Pelo meio tem o Cezinha. Ele toca para o Cezinha. Dominou. Ficou no Rafael Lima. Vem o Keno para a dividida. A bola subiu. Cezinha não tirou. Tirou o Bruno Silva. Neném perde a dividida. A bola bateu no Juninho. Foi para a linha de lado. A gente está vendo aí o público heróico, né? Que foi a campo com tanta chuva. A diretoria da Chapecoense está bancando. Está pagando os bilhetes dos sócios do clube. A Comebol, a Confederação Sul-Americana, não admite possibilidade de entrada sem pagamento de ingresso no estádio. Então, para não onerar seus sócios, a diretoria da Chape bancou os bilhetes desses sócios. A sobra de bola é do Juninho. Sai para o passe rápido, levantando, abrindo para o lado. Jefferson. Marcação do Maranhão. Voltou para ajudar. Tentou aqui mais atrás. Léo Costa, lado da área, prendeu. Tem três em cima dele. Tentou jogar na contramão, foi para o cruzamento. Tem desvio de bola, não saiu não, hein? Chega para o Elton. Léo Costa. Tenta o passe para a passagem ali do Jefferson. Maranhão girou e tirou de lá. Roger protegeu. Sofreu a marcação do Thiago Alves. Deu a reposição de bola ao Mauro Villiano para a equipe da Chapecoense. Reclamações aí do Roger. Dizendo que foi puxado. Elton. Aqui com o Juninho. Lá atrás com o Pablo. Esse é João Paulo. Dificuldade para o domínio de bola. Gramado pesado. Pode jogar com o Lomba ou do outro lado com o Thiago Alves. Chegou o Roger. Tirou o Thiago Alves. Denner joga para o lado. Neste sábado, 11 da manhã, acompanha o líder Manchester City em campo em busca de mais uma vitória na Barclays Premier League. O adversário é Watford. E o jogo é ao vivo e só no Fox Sport. Avançando a ponte. João Paulo. Juninho. Elton. Lá do outro lado tem o Jefferson. Tapinha de lado. Bola chega para o Léo Costa. Mais atrás para o Jefferson. Vai dali o cruzamento. Joga para a área. Rafael Lima atirou. Passa pelo Thiago Alves. Passa pelo Roger. Jefferson. Elton. De novo com o Jefferson. Foi para a tabela com o Felipe. Sobra do Thiago Alves. Responde o Thiago lá de trás. Juninho. Pegou mal. Vai para o domínio de bola o Léo Costa. Prendeu bem a bola. Saiu para a tabela com o Keno. Tentava chegar o Felipe. Falta marcada no Léo Costa. As alterações deram mais movimentação. A macaca, Rodrigo Boiano. É, o meu campo está um pouquinho mais criativo. O jogo está um pouquinho mais aberto. Vamos ter uma mudança agora o Thiago Luiz na Chape. Só que a ponte continua com dificuldade para criar jogadas. Então, isso tira muito efeito. Obviamente que você tem que botar na conta do adversário. É duro você criar jogos da Chapecoense contra qualquer adversário na Arena Condá. Normalmente não tem tanta ação. O jogo é muito picado com o gramado desse jeito. Então, a missão da Ponte Preta fica ainda mais dificultada. A Chapecoense é talvez mais próxima do segundo gol do que a ponte do primeiro. Thiago Luiz jogou na Ponte Preta. Foi campeão em 2011 da Série B com a macaca. Fez dois gols em 33 jogos. Hoje está na Chapecoense e vem para jogo com a camisa 26. 15 minutos. Estamos no segundo tempo. João Paulo para a macaca, direto para o gol. No meio do caminho, Rafael Lima atira. Sobra de bola lá atrás do Jefferson. Aí joga perigosamente com o Marcelo Lomba, né? Não dá para confiar que a bola vai chegar, né? Rasteiro então. Wanderson. Olha a sobra de bola. Thiago Luiz participando pela primeira vez. Já domina, já controla. Abriu o jogo, prendeu. Tem aqui na direita o Bruno Silva. O passe é bom, passou, chega no caramelo. Dali já cabe o levantamento. É para jogar na área. Defesa tirou. Pablo vai para o corte. Caramelo de novo. Armou para o levantamento. Jogou para a área. Desviou, passou para o Thiago Luiz. Ajeitou, bateu. Gol! Da Chapecoense! Que sorte, hein? Que estrela! Thiago Luiz entrou agora no jogo. Dominou uma bola no meio, abriu a jogada. Ela veio na direita, cruzamento foi feito pelo caramelo. Passa no Roger, não passa por ele. Ajeita no peito, mete uma bomba no cantinho. Thiago Luiz, o segundo da Chapecoense. Praticamente selando a classificação. 2x0 para cima da ponte preta. Rodrigo Bueno. Pois é, Milton. Você perguntou para mim agora há pouco se as modificações feitas pelo Doriva já tinham surtido efeito na ponte. Eu disse que não, pelo gramado molhado, pelo adversário a Chape, jogo picado. Mas, impressionante. Já surtiu efeito a substituição feita pelo Vinícius Eutrópio. Num contra-ataque, o Thiago Luiz recebeu bola na esquerda. Começou essa jogada, que foi terminar com o gol dele. Um belo gol, né? A matada de bolas. Tem que levar em conta o gramado. Ele aproveitou ali, soltou o pé, a bola quicando, né? Deu um toque no chão. Complicou ainda mais a vida do Marcelo Lomba. Já não teremos mais pênaltis, né? Não tem mais a possibilidade do 1x1. Tá aí o tererê do Thiago Luiz. Lembrando o Palácios. Palácios que foi perdendo o cabelo, mas foi mantendo o tererê. Thiago Luiz segue essa linha. Situação da macaca complicadíssima, né? Precisa aí de dois gols. Em pouco mais, digamos aí, em 30 minutos. Pra forçar aí a classificação. Pra ganhar a classificação, com dois gols fora de casa, né? Agora só serve um empate por 2x2. Uma vitória por 3x2 para a Ponte Preta. Vamos ver o que dá até o final do jogo. Elton saiu pra tabela. Ali com o Felipe. Pegou o mal o Felipe e foi pro lado. Olha, com o dólar tão alto, subindo cada vez mais, a Chapecoense, só por essa primeira fase, vai ganhar de cota de televisão 150 mil dólares, né? Pra Chapecoense, é bem interessante. Aí você vê a cotação do dólar agora, ela avançando pra próxima fase, só tem a ganhar, né? Vai aumentando o valor, a cota por fase. O valor que ela ganha como mandante, ela tem os seus custos, mas altamente compensador jogar o torneio e ainda mais ter sucesso nele. Portanto, pra mim, a Ponte, que já teve muito perto de ganhar esse título e teve um momento brilhante na sua história, dessa vez fica pra trás por enquanto, né? Tudo caminha pra eliminação da Ponte, muito por não ter levado tão a sério a partida de ida no Moisés do Caré. É, essa fase brasileira dá 150 mil dólares de premiação. Hoje, arredondando, daria 530 mil reais. Só que os times bancam toda despesa, né? Deslocamento pros dois jogos, mas enfim, é uma boa grande. É que no começo é barato, né? Deslocamento interno, né? Nacional é barato. Vai aumentando o valor pago e também o valor gasto. Olha a Chapecoense chegando pelo lado. Tiago Alves chegou, botou pra fora. Só pra passar rapidinho aqui, nas oitavas a premiação de 225 mil dólares pra cada time. Nas quartas, 300 mil dólares. Quem for a semifinal leva 360 mil dólares. O finalista, 550 mil dólares. E o campeão, 1 milhão e 200 mil dólares. É uma boa premiação na Copa Sul-Americana. Agora vamos ver, por exemplo, se a Chapecoense enfrentar o Libertar do Paraguai na próxima fase da competição, de repente dá pra ir de ônibus. Distância não deve ser tão grande, né? De Assunção do Paraguai pra Chapecó. Olha aí o segundo gol da Chapecoense. Tiago Luiz, hein? No peito, deixou cair, meteu a bomba. Fuzilou pro gol. Tem escanteio, a Chapecoense. Buscando o terceiro, quem sabe? Saiu o levantamento pra área, curtinho. Primeira trave, voltou. Levantamento de novo aqui na segunda trave por um toque de cabeça pra fora. Uma oportunidade pro Roger fazer o segundo dele no jogo. Ele meteu a cabeça, jogou pra linha de fundo. Porque, veja, estava desequilibrado, né? Voltava pra se posicionar, pra cabecear a bola. Bruno, subiu e tirou de cabeça. Jefferson, tentando ler o Costa, a bola viajou pra fora. O Chapecoense tem uma coisa curiosa, né? Muita gente fala dos cinco clubes do Brasil que nunca foram rebaixados, né? Cruzeiro, Inter, Flamengo, Santos e São Paulo. A Chapecoense pode dizer que nunca foi rebaixada. Desde que ela chegou à elite do futebol brasileiro, nunca caiu. Eu lembro que o Wigan na Inglaterra era assim. Falava, o Wigan é incaível. Desde que a gente chegou à Premier League, nunca fomos rebaixados. Agora já foi. A Chapecoense tá nisso. E pela campanha que ela tem feito em casa, tudo indica que, mais uma vez, ela vai permanecer na elite do futebol brasileiro. Então vai poder aí se dedicar na Copa Sul-Americana com muito afinco, quem sabe, chegando longe, fazendo um bonito papel. Elton, ali pro Léo Costa. Esse é o Jefferson. Elton com o Felipe, de novo com o Elton. Trabalho de bola do time da Ponte Preta. Aqui pro Juninho. O Roger voltou pra ajudar na marcação. Chega pro João Paulo. Toquinho de primeira do Keno. Lá na frente, o Cezinha. Bruno Silva. Protegeu bem. Elton chega pro desarme. João Paulo. Tiago Alves. Léo Costa. Juninho. Trabalhando a macaca. Saiu pro levantamento. Lá pro comando de ataque. Cezinha. Ajeitou. Léo Costa. Vem de trás. Tentou a finta. Ficou preso ali na poça d'água. Ali o Tiago, hein? Que saúde. Olha, a produção fazendo um grande trabalho me informa que a distância entre Chapecó e Assunção é 770 quilômetros. Então não é uma viagenzinha simples de ônibus, não. É bastante chão. Quase duas vezes. São Paulo-Rio, Rio-São Paulo, né? Então não é tão simples. De fato, é uma competição continental. As viagens são maiores. Mas a exposição será maior. Pode pegar a Universidade Católica do Chile, time que já foi finalista de Libertadores. Mas a viagem seria um pouquinho mais longa. Teria que cruzar a cordilheira dos Andes. Aviãozinho de leve. E a chuva não parou o jogo inteiro, hein? Vai castigando o gramado da Arena Condá. E a Chapecoense vai castigando a Ponte Preta. Vai fazendo 2 a 0. Está passando. Está levando a vaga na Copa Sul-Americana. Juninho, gira o jogo. João Paulo. Doriva pediu passe no corredor. Saiu o levantamento. Posicionamento para cortado. Matheus Caramelo. Roger bate na bola. Volta com o Pablo. Levanta para o campo de ataque de novo. Rafael Lima bem posicionado. Mete a cabeça e joga para o lado. Você viu ali o treinador Vinícius Eutrópio. Eutrópio começou a carreira no Ituana em 2009. Coincidentemente, né? Dois treinadores que começaram a carreira como saindo do campo, para a beira do campo. No Ituano. Eutrópio treinou também o Grêmio Prudente. O Estoril de Portugal. Barueri, Duque de Caxias, América Mineiro. Esteve no Aulit Had, dos Emirados Árabes. E treinou o Figueira. O Figueirense. É o Ituano que é presidido pelo Juninho. O Juninho Paulista. É um time que dá estabilidade para o treinador. Normalmente o Juninho não é de demite técnico. Então, por exemplo, no caso do Doriva, né? Ele teve uma boa base, estrutura, para fazer um trabalho de médio prazo. E deu certo. Conquistou um título improvável em São Paulo. E vem se revelando como um grande dirigente, né? Renovou o estádio há pouco tempo. O time figura na Copa do Brasil. Olha o Maranhão, hein? Fazendo fila. Botando na frente. Está na área. Perdeu para o Pablo. Tirou o João Paulo. Mateus Caramelo. Rebote não foi bom. A melhor atirada não foi boa. Ali para o Roger na entrada da área. Passe bom para o Neném. Na hora da finalização. Foi travado. Escanteio. Providencial. Corte na bola do Pablo. Se jogando, tirando. É canto bola para a Chapecoense. Boa bola do Roger. Olha, uma boa partida da Chapecoense. Enfrentando o gramado pesado. Vai criando chances. Que se cuide o Corinthians, né? O Corinthians líder do Campeonato Brasileiro. É o próximo adversário da Chape aí neste fim de semana. Tiago Luiz no levantamento. Primeiro a trave fechadinho. Cezinha tira. Rebote do Neném. Volta para o Tiago Luiz. Olhou para a área. Para o Neném de novo. Aí chegou o João Paulo. Lá pela direita. Para ajudar para fazer o corte. A ponte pega o São Paulo no Morumbi no sábado. Então, vem de um jogo desgastante. Aí fora de casa. Com gramado pesado. E vai encarar o São Paulo no Morumbi. São os próximos compromissos de Chapecoense e de Ponte Preta. 25. Na Arena Condá. Vai dando o Chapecoense. Passando a próxima fase da Sul-Americana. Está ganhando da Ponte Preta por 2 a 0. Neste sábado, a 1h30 da tarde, tem jogão pelo Campeonato Alemão. Tem o duelo entre Bayern de Munique e Bayern Leverkusen. Ao vivo, exclusivo no Fox Sports. Chega o Juninho. Ganha dividida. Felipe. Cezinha. Condução para cima do zagueiro, do Rafael Lima. Bom corte sequinho na bola. Preciso do Rafael Lima. Aí teve falta, né? Falta para cima do Bruno Silva. Você viu ali o Mauro Vilhiano, o que é argentino. Apita o jogo. O Mauro Vilhiano vai estar um amistoso entre seleções. Chile e Paraguai. No dia 5 de setembro. Em Santiago. Vamos ter mexida. Vamos ter alteração agora. Já veio para a campo. O Jefferson Recife. Foi embora o João Paulo. É confirmação na sua tela da alteração. A terceira do Doriva na Ponte Preta. O Chapecoense tenta chegar. A defesa tirou. Cortou para o lado. Aí o Roger, né? Campo pesado. Está ofegante. Primeiro gol do jogo foi dele de pênalti. Quebrando o jejum. Não fazia desde maio. Segundo foi do Thiago Luiz. Passa a Chapecoense. Por enquanto vai garantindo classificação. Vai esperar adversário. Disputa entre Libertado Paraguai e Universidade Católica do Chile. Thiago Luiz para trás. Bruno Silva para o chute. Comprensado pelo Juninho. Abertura de jogo. Aqui com o Maranhão. Combate por baixo do Queno. Bola para a linha de lado. Olha o Queno tentando chegar. Matheus Caramelo. Rafael Lima. Bota na frente. Levanta. Joga para a área. Bola perigosa no cruzamento. Thiago Alves cortou. Léo Costa. Girou ou tomou falta? E aí vem cartão, hein? Vai pintar cartão? É para o Neném, né? Cartão amarelo para o 16 da Chapecoense. Aí você revê a jogada, revê o cartão. Esqueceu a bola, né? E depois levanta os dois braços já pedindo desculpas, né? Já admitindo o pecado que cometeu. Gira Thiago Alves. Joga para o campo de ataque. Cezinha foi para a matada de bola. Lá em cima o Thiago. Juninho. Hum, sim. Rolaram o Bruno Silva e também o Wanderson. Cezinha. Prendeu, levantou. Buscando o Queno. Toquinho na bola. Toquinho de cabeça do Thiago. Para atirar lá de trás. Vai se posicionando ali. O Leocosta pede calma. O Roger. Caramelo no arremesso lateral. Vai colocar em jogo. Maranhão. Raspou de cabeça. Chega ali com o Pablo. Se enrolou todo, deixou sair, né? É melhor. Não quis o recuo, não. Gramado pesado. Perigoso. Você vê que tem quatro estrelas no escudo da Chape. 77, 96, 2007 e 2011. Campeão estadual. Tem falta, hein? Olha aí, repare. Falta do Caramelo. Tem movimentação de bola. Tem bola viajando para o ataque. Bateu nela o Jefferson Recife. Passa por todo mundo. Chega para o Silvio. Espera o tempo passar. Pega com tranquilidade. Vai para a ligação direta o Silvio. Saiu para a ligação direta. Responde Elton. Bateu na bola o Wanderson. Neném. Jogando para o Denner. Aí ganhou o Denner. Marcação não chega. Agora sim. Fechou para cima dele o Léo Silva. Bola para o lado. E você vê que na camisa da Ponte não tem estrela, né? Porque a Ponte ainda não ganhou em primeira divisão em elite nenhum título importante. A Chapecoense, com muito orgulho, é tetracampeão. Tetracampeã catarinense. 30 de jogo. Dá um valor ali na chuteira o Denner. Vai jogar para a área. Braço de aço, será? Movimentação do Denner. Não, foi curtinho. Com o Thiago Luiz para o Denner. Sai para o levantamento. Ficou na marcação. Aí o Thiago Luiz fez o giro. Passou, botou na frente. Ganhou bem a jogada. Aí do Thiago Luiz. Carregou, levantou. Roger ajeitou. Bruno Silva é dali. Abriu jogada para o Maranhão. Cabe o levantamento. Para a área, levanta. Bruno Silva para trás. Gol! Do Verdão, da Chapecoense. Bruno Silva, 31 de jogo. Segundo tempo de cabeça. Para trás. Reveja, inteligente. Jogou para trás. Lá no cantinho. Fora do alcance do Lomba. Para fazer três Chapecoense e zero Ponte Preta. E levar a Chapecoense à próxima fase da Sul-Americana. Não é isso, Rodrigo Bueno? Exatamente. E a ponte é vítima do fogo amigo. Eu citava, né? No primeiro tempo. O Bruno Silva é jogador da ponte. Está emprestado a Chapecoense. No acordo não tem nenhuma proibição. Ah, ele não pode jogar porque é jogador da ponte. Está aí. A ponte toma um gol do Roger. Que foi, não vou dizer ídolo, né? Mas foi um jogador importante na história recente da macaca. E agora toma um gol do Bruno Silva, que é jogador da ponte. Três a zero. Eu acho que, pelo conto dos dois jogos, uma classificação mais do que merecida. Até porque a ponte merece um certo castigo por ter, na primeira partida em casa, não ter levado tão a sério. Não ter escalado um time um pouco mais forte. Eu, em geral, quando alguém coloca time em reserva numa competição, eu estou específico de ser eliminado. Porque talvez não tenha dado o valor necessário que o torneio merece. Bola sobra com o Silvio. Com muita tranquilidade, a Chapecoense em casa vai fazendo três a zero, hein? Saiu pra ligação direta. Passa pelo Léo Costa, sobra no Felipe. Abriu jogada pro Cezinha, pra corrida do Cezinha. Matheus Caramelo voltou pra marcação ainda do Cezinha. Tem apoio. Chega o Jefferson Recife. Conduz bola, tenta a entrada na área. Maranhão. Tocou por baixo. Recife ficou no chão. Tirou dali. O Maranhão tenta bater na bola. O Bruno Silva não houve a falta, não. É arremesso para o Matheus Caramelo. Caramelo tirou. Lá atrás. Tá sozinho o Jefferson. O Doriva custou a perder, né? Cinco jogos de invencibilidade na ponte, mas quando perdeu, perdeu com gosto, né? Um banho. Com raiva. Até pela chuva, um banho da Chapecoense. Neném. Abre jogo. Thiago Luiz. Saiu pra finta, segurou, tentou passe ali atrás com o Wanderson. Ficou no chão o Thiago Luiz, hein? Torcedor grita Olé. O torcedor quer Olé na Arena Condá. Filipe. Vem o Bruno Silva. Diego. abrindo o jogo pro Caramelo. Maranhão. Bruno Silva. De novo com o Maranhão. Bruno Silva. Matheus Caramelo. Perseguido ali pelo Elton. Ganhou a jogada. Tentou botar na frente. Vai pra sobra de bola. O Roger chega primeiro. O Thiago Alves. Uma coisa que atrapalhou muito a carreira do Thiago Luiz. No começo, quando ele despontou no Santos, né? Um menino da vila, né? Não deixei de ser. Um menino da vila do Thiago Luiz. Houve muita badalação em torno do nome dele. Gente comparando ele com o Messi. Como se fosse o Messi brasileiro. Falou-se da possibilidade de ele ir pra Espanha. Quem sabe jogar no Real Madrid. Talvez tudo isso tenha mexido um pouco a cabeça dele, né? Uma multa muito alta. Ele acabou não vingando como se esperava, né? Ah, você vê que é um jogador útil, hein? Foi importante nessa segunda etapa pra Chape. Mas acho que houve um gerenciamento equivocado da carreira dele, né? Houve um deslumbramento ali. Muito olho grande, olho gordo em cima da carreira dele. E hoje ele tá nesse patamar interessante pra Chape. Não tanto pro Real Madrid ou pro Barcelona. Trabalhando a Chapecoense com o Maranhão. Quem bateu por último foi o Jefferson Recife. Aí já põe em jogo. O Caramelo tentando a jogada com o Bruno Silva. Passou a reposição pro Marcelo Lomba. Vamos ter mexida. Vem João Afonso. Ah, vai sair o autor do último gol aí até agora. Por Bruno Silva. João Afonso aparecendo na Chapecoense. João Afonso jogou a partida de ida. Juntos, somos uma só torcida. Quase torcemos juntos. Recolhe o Felipe. Matheus Caramelo chegou no carrinho, hein? Ah, parou o Mauro Vilheno. Vai dar cartão amarelo. Com certeza, né? Pra parar a jogada é pra cartão. João Afonso é volante, né? Nem precisaria segurar tanto o jogo. Nesse momento, acho que os dois times já estão pensando nos compromissos difíceis que vão ter no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Chapecoense recebendo o líder Corinthians. Como eu falei, a ponte visitando o São Paulo. São Paulo que já foi eliminado da Copa Sul-Americana pela ponte, né? Que campanha épica aquela, né? Passou pelo Vélez, né? A ponte desperdiça a chance nesse ano de quem sabe jogar e eliminar o River Plate. Imagina que legal que seria. Aí sai o levantamento lá pra área. Rafael Lima atirou. Chega aqui o Maranhão. Controla pro Rafael Lima de novo. Escorre gol. Maranhão tenta consertar, tiro de meta. Último toque na bola. Foi do Keno pra tiro de meta pra equipe da Chapecoense. Pra movimentação de bola do goleiro Silvio. Que tá sentindo. Dores no joelho direito. É, a situação não tá boa ali pro Silvio não, hein? Dores no joelho direito do Silvio. Vamos ver aí se foi nessa jogada. É, não houve o choque, né? Parece mais ali o... Na hora de cair, né? Não teve o equilíbrio necessário. E forçou o joelho. O Silvio me lembra um pouco. Ele tem barba, né? Um pouco o Buffon. Tô falando como goleiro, né? Na parte técnica, né? Buffon, um dos maiores goleiros de todos os tempos. Mas ele tem um pouco do Buffon. Acho que o tamanho ali, né? A envergadura e tal. Mas o Buffon não usa barba. Imagens do jogo pra você, né? Aí. O gol do Bruno Silva. Que inteligência, hein? Cabeceando pra trás. Bom posicionamento. Boa visão do campo ali pra fazer o gol, pra fazer o terceiro gol do jogo. O Doriva já me lembra um nosso colega do Fox Sports. Olha o Neném. Passa pro Thiago Luiz. A bola saiu. Foi embora. Fala logo quem é, né? Você fica enrolando. O Bonfá. Não é? Tudo bem. Só, igualzinho o Bonfá. Aí vem Juninho. Tentou botar na frente. Foi travado pela marcação. Foi puxado. Tem falta. Aí tem falta a ponte preta. 38, quase 39. Estamos no segundo tempo. Vai dando o chapéu com esse. Felipe foi desarmado. Matheus Caramelo tem o domínio da bola. Com dois ele perdeu. Dois pra cima dele. Felipe. Tentou a condução. Passa o Jefferson Recife. Chega o Juninho pro jogo. Vai pra inversão. Diagonal lá dentro. Bola viajando. Diego tirou. Tenta chegar na sobra pra finalização o Cezinha. Foi travado. Maranhão não chega também. A bola prende ali na poça d'água. Giro do Felipe. A abertura de jogo é feita pelo Elton. Cezinha passa. Ali o Elton foi pro chute. Desviou no Denner. Vai tentar salvar. Não salva. A bola vai embora. E que coisa. Você vê. A ponte tá atacando no segundo tempo. No campo que tá mais encharcado. Dificulta a ação pra ela. Se alguém fosse maldoso falar. Ah, deve ser alguma artimanha da Chape, né? Deixou. Cortou a drenagem aqui no segundo tempo. Pra ponte não conseguir atacar. Obviamente que não tem nada disso. Não tem essa coisa maquiavelha. Mas as coisas também do futebol acabam interferindo. A ponte tem mais dificuldade de criar jogadas também por conta do campo mais complicado nesse setor. Vamos ver agora. Vamos ver. Levantamento do Léo Costa. Lá pra área. Pra ponte preta. Fez a bola viajar fechadinho. Sai pra dar um soco na bola o Silvio. E aí tira dali e a bola viaja pro lado de novo. Mas você pode escolher o campo com uma drenagem melhor pra atacar no segundo tempo, né amigo? Já que você conhece o gramado, né? Chapecoense joga e treina aí, né? Pô, tem a vantagem de ser mandante. Obviamente conhece o campo. Mas ela não esperava, né? Ela não controla a chuva. Olha o chute de longe. De fora. Perigosíssimo. Silvio caiu. A bola passou. Foi pra fora. Dá só uma olhada na finalização do Cezinha. Bateu de pé esquerdo e jogou pra fora. Uma das poucas finalizações aí da ponte preta no segundo tempo, hein? Giro do Cezinha pra finalizar. Bate-papo ali do Thiago Alves com o Roger, né? A ponte finalizou quatro vezes na partida. A Chapecoense, dez. Quer dizer, mais que o dobro de finalizações por parte do time da casa. Jogo muito parelho em outros quesitos, né? Como faltas, por exemplo, treze pra Chapecoense. Doze pra ponte. Seis escanteios pra Chape. Cinco pra ponte. Realmente a grande diferença foi na quantidade de chutes, finalizações. A Chape foi mais contundente, mais incisiva. Olha a chegada da Chapecoense com o Thiago Luiz. Bola pro lado. Neste sábado, três e meia da tarde. Acompanha o Barcelona em campo na estreia de Neymar no Campeonato Espanhol. Diante do Málaga. É jogo ao vivo, exclusivo. Como você só vê aqui no Fox Sports. Marca de 41. Olha a bola viajando lá pra área. Não chega pro Neném. Sobe pra cortar o Wanderson. Trabalha o Elton de cabeça. Thiago. Denner deixa passar. Já tem o jogador da ponte preta posicionado. Ali o Léo Costa sai jogando. Elton ganha dividida pelo meio. Bota na frente. Não saiu da falta. O árbitro parou e deu a falta do Wanderson. Chega o Felipe. Pro Léo Costa. Atravessa pro Juninho. Recupera o Maranhão. Sai pra finta. Bota na frente. Abriu. Jogada boa. Boa. Thiago Luiz. Pelo meio tem gente correndo. Tá chegando por ali o João Afonso. Ele finaliza cruzado. Joga pra fora. Pede desculpas, né? Poderia ter feito o passe no meio. Quem reclamou foi o Roger. O Roger é meio que senhor do time. Ele reclama com todo mundo. Se a bola não vai pra ele, ele fica magoado. O Roger quem mais finalizou no jogo. São quatro tiros a gol do artilheiro. Fez o primeiro gol de pênalti. Jefferson Recife fez o passe pelo meio. Bola gira. Volta mais atrás. Neném. Botou na frente. Hum. Falta do Elton, hein? Falta pra cartão. Vai subir o cartão amarelo pro 18 da ponte preta. Deu o carrinho. Escorregou. Levantou a perna. Derrubou o neném. Olha só. Falta desclassificante, né? Não tem nem o que dizer. Cartão amarelo mais que merecido. Fique ligado neste domingo ao meio-dia. Tem grande clássico, tem home juventus. Tem série ating ao vivo exclusivo no Fox Sports 2. Você confirmou o cartão para o Elton. Tiago Alves também levou. Mais cedo. Camisa 13 da ponte. Saiu o levantamento. Jefferson vai ali em cima e tira. Denner tenta ganhar a sobra. Léo Costa chega, bate na bola. Denner de calcanhar, hein? Bom passe. Tiago Luiz. Trabalhando, girando ali atrás com o Roger. Tiago Luiz. Sai pra finta. Falta nele. É, aí quem amarelou foi o Mauro Viliano, né? Porque foi um pico no joelho, né? Olha só a entrada ali. Do Léo Costa. É, a ponte já eliminada a essa altura, né? Os jogadores estão perdendo um pouco o controle aí, né? Então, faltas mais duras. Não há necessidade disso, né? O Chapecoense não quer tomar cartão ou ter problema porque vai seguir na competição. O ponte não precisa apelar. Vai mexer, vai tirar o Silvio. Quanto o Dido vem pro jogo, o Nivaldo. Você citou um detalhe do Nivaldo no início do jogo, hein, Rodrigo? É, o Nivaldo, um dos três jogadores que atuaram nas quatro divisões do futebol brasileiro. Série A, Série B, Série C e Série D. O Neném também tem essa façanha no seu currículo. Então, tá aí o Nivaldo entrando. Não sei se tem um bicho aí pra quem entra, mas ele vai poder molhar o seu uniforme. É, molhar o bolso também, né? Pelo menos parte. 44 e 20, finalzinho de segundo tempo. Levantamento, desvio de cabeça, Marcelo Lomba! Deu um tapa na bola pra escanteio. Chegou pra cabecear o Wanderson, reveja. Aí o Lomba foi lá, biquinho. Pontinha de dedo. Na cabeçada, deixa eu dar o crédito certo, né, pro Rafael Lima. Tá sentindo, a entrada foi criminosa ali do Léo Costa, né? Deu um bico no joelho do Thiago Luiz. Não sei nem se era só pra amarelo, hein? Vem escanteio, vem levantamento de bola lá pra área. Quem foi bater foi o Roger, rapaz. Olha aí. Vai jogar curtinho com o Maranhão, será? Ou vem levantamento direto lá dentro? Não tem ninguém na área lá na Chapecoense, né? Ah, jogou com o Maranhão, vai prender a porta de bola. Mais dois, vamos até os 47. Ainda ali o Maranhão. Jogou em cima do adversário, a bola ficou, tirou o Jefferson Recife. Mais dois minutos, o assistente levanta aqui, o Pericles Bassols, o quarto árbitro. Mostrando o acréscimo de tempo pra esse segundo tempo. 3 a 0, Chapecoense. Está passando a Chapecoense. Vai pra fase internacional da Copa Sul-Americana. Sai a inversão de jogo. Recolhe o Maranhão. Matheus Caramelo na velocidade. Aí o Maranhão prendeu. Caramelo. Pro Maranhão de novo. Chegou tirando o quê no escanteio? Ou já tinha saído? É, o Thiago Luiz está sentindo, hein? E o Thiago Luiz é um dos titulares, né? Joga no time principal. Preocupa aí pro jogo contra o Corinthians no final de semana. Roger. Prendeu. E aí acabou perdendo. Tentou sair dali. O Keno. Tirou o Jefferson Recife. Não domina bem o Matheus Caramelo. Estamos por conta já do Mauro Vilhiano. Já está ali se posicionando pra acabar o jogo, né? Cezinha tenta o domínio de bola. Joga com o Felipe. Puxa. Gira. Tira dali o Wanderson. Maranhão não deu em bola. Roger. Briga lá em cima com o Pablo. Recuo pro Thiago Alves. Sai pro lançamento. Pra bola longa. Lá pro campo de ataque. Subiu pra cortar. Mete a cabeça da bola o Denner. De lado o Denner. Foi pro Denner de novo. Saiu. Mauro Vilhiano. Vai botar no centro do campo. Acabou. A Chapecoense. Passa na Copa Sul-Americana. Segunda fase. Já era. Três Chapecoense. Zero Ponte Preta. A Chapecoense avança. E agora fica aguardando o resultado. Aguardando o adversário que sai da disputa entre Libertado Paraguai e Universidade Católica do Chile. Obrigado a Rodrigo Bueno. Você que ficou ligado na gente. Tem muito mais da Copa Sul-Americana e outras competições pra você na programação do Fox Sports. Forte abraço, Fox Sports. Torcemos juntos. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.